Olá, hoje vamos fazer um pão rústico e esse pão é especialmente bom para iniciantes, então se você nunca fez pão, você não tem experiência nenhuma, esse pão vai ser ótimo para você, mas também quem já sabe fazer pão, já fez pães, não se engana, esse pão é muito bom, além de ser muito fácil de se preparar, é um pão de longa fermentação e tem aroma bom, tem miolo fofo e macio e uma crosta crocante, então tem tudo que um pão precisa. Para esse pão, os ingredientes são água, farinha branca, bem pouco de fermento biológico fresco e sal. Vamos começar, 390 gramas de água, pode ser água assim, temperatura ambiente, aqui estava fresco dentro de casa, a água tinha 15 graus mais ou menos saindo da torneira, então eu coloquei um pouco de água quente junto, deve ficar em 25 graus agora mais ou menos. Depois eu coloco sal, 12 gramas, uns 2% bem padrão e fermento biológico fresco, meia grama, então é pouco, uma bolinha, você pode fazer também com fermento biológico seco, não tem problema. só use bem pouco também, a opção seca ela é mais concentrada, então precisa menos fermento, seria mais ou menos uma pitada assim. Então eu vou só abrir um pouquinho aqui, colocar na minha água, dar uma misturadinha. não tem muito segredo, não tem muito segredo né, água só o fermento, eu junto aqui a farinha, se você quiser, você pode também fazer com 50 gramas, 100 gramas menos farinha branca, e substituir por farinha integral, não tem problema nenhum, também pode colocar um pouco de farinha de centeio, isso fica com você. E agora é só misturar. E aí chega um momento que fica um pouco difícil misturar com a colher, eu sou limpo aqui. E daí vai a mão, só misturando mesmo, faço o resto da farinha, mas não precisa nada de muita força, é só realmente misturar bem, esse é o único ponto importante, é misturar bem a massa. E ela gruda um pouco, mas isso é normal, não tem problema, e assim para não ter desperdício nenhum, eu gosto de usar uma espátula de massa, e assim eu consigo tirar bastante já. Close up para você ver a cara da massa, ela é realmente só misturada, agora eu só vou cobrir ela. E desse jeito, coberta, eu vou deixar ela 8 horas descansando, fermentando em temperatura ambiente. Aqui na minha casa, deve ter em torno de 18 graus mais ou menos, a noite baixa bastante, fica em 13, 14 graus. Mas ainda assim eu vou deixar em temperatura ambiente, para vocês verem como cresce aqui quando está um pouco mais frio. 8 horas depois, vamos ver como está a massa, aqui umas partes um pouco secas. Agora eu só tenho aqui uma água, geralmente quando eu não gravo, eu faço isso diretamente na torneira, assim só molho a minha mão, como faço aqui. E você vai aqui embaixo, puxa para cima, assim, bastante, o quanto pode se enrascar. Assim, vai bem alto, estica bem. E sempre mudando o ângulo um pouquinho, fazendo uma volta. E já dá para sentir que cada vez que eu não estico, fica um pouco mais firme. E aqui já começa a dar uma textura melhor na nossa massa. Última dobra. Eu gostaria de ainda fazer um pouco de tensão assim. A ideia aqui é desenvolver a rede de glúten, que são essas fibras que a gente estica, que depois segura o ar na nossa massa. Para ter uma estabilidade é necessário ter essa tensão na massa, assim esticar para fora. Mas é a primeira dobra só. E é só isso. Vou cobrir de volta. Agora eu vou dormir e vou deixar mais 8 horas aqui em temperatura ambiente. Chegamos na segunda dobra. Ela é feita normalmente depois de 16 horas, depois de fazer a massa, né? Primeira depois de 8 horas. Daí passa mais 8 horas. Daí chegamos em 16 horas. No meu caso eu deixei passar 11 horas de ontem, então é um pouco mais, umas 3 horas a mais, 19 horas. Não tem tanto problema, só tem que ter o tempo suficiente para a massa conseguir relaxar ainda antes de modelar. Mas ainda tem mais 6 horas, né? Então o importante é que o tempo total da fermentação seja 24 horas. Quando exatamente você faz a dobra, você pode variar umas 2, 3 horas sem problemas. Uma outra coisa que eu queria comentar, aqui está frio mesmo, ontem a noite chegou a 8 graus. Não sei se aqui dentro também, mas lá fora estava, agora está em 12 graus. Então vamos ver como está a massa. Consegue ver. Aqui já tem uma bolinha, ela já cresceu um pouco. E agora vamos fazer a mesma coisa. Eu só vou molhar a minha mão aqui nessa água de gelo. Vou entrar aqui e empurrar para cima. Agora já está mais firme do que ontem na primeira. Mas a mesma coisa eu vou esticar até sentir que não vai mais ou ia partir, né? Isso eu quero evitar, não quero partir, eu só quero esticar mesmo. Olha aqui a bolinha. A textura já dá para perceber que ela está bem mais firme. Já é uma massa bonita já. Você pode fazer um pouco assim também, para soltar um pouco. Aqui essas bolinhas eu prefiro tirar elas. Aqui também, porque a gente ainda vai deixar nenhum tempo fermentando e daí vai voltar. Isso é mais para ter um resultado mais uniforme. Aqui também umas bolinhas. E a última para fechar. Na segunda, em geral, você faz uma ou duas voltas e daí já está bom. Porque agora já está bem firme. Eu estou só colocando aqui embaixo um pouco. Vou fazer uma bolinha com uma superfície lisa em cima. E assim eu vou deixar o resto do tempo fermentando. Vou cobrir de novo, claro. Hoje é um dia de sol, mas está muito frio, como você viu. Então, talvez eu coloco a massa um pouco para fora. Até agora, misturamos a massa. Deixamos ela fermentar por 24 horas. E fizemos duas dobras depois de 8 e depois de 16 horas. Agora chegou o momento de fazer a modelagem. Como comentei, aqui em casa estava a temperatura bastante baixa. A noite deve ter ficado em 14 graus. Também baixa mesmo. Vamos ver como está a massa. E eu já fiz essa receita antes. Dá para ver que aumentou o volume, mas pode ser mais do que isso. Até dobrar está bom. Pode ter mais bolinhas, não tem problema. Mas está bom, dá para ver que ele tem um ar dentro. Então vamos prosseguir com a modelagem. Primeiro eu vou preparar aqui a minha cesta de fermentação. Eu vou só... Afarinhar. Um pouquinho de vento. Agora eu vou retirar a minha massa com uma espátula. Caso você não tiver uma espátula, você pode... Sabe aquelas caixas de ovo, de plástico? Se você corta um quadradinho, isso presta também. O melhor para essa massa, essa modelagem, é uma carta ou uma espátula flexível. Que fica na forma da tigela. Então eu vou só colocar ele aqui e só ajudar um pouco aqui no final. Sem fazer muita força. Porque a gente quer manter esse CO2 que foi produzido, né? O ar que temos dentro da nossa massa. Agora eu só togo a massa e ajudo um pouco aqui atrás. Agora o primeiro passo, eu vou colocar com a espátula um pouco de farinha aqui embaixo. Da minha massa. Aqui em cima está bastante grudente. Por isso a gente vai pegar aqui embaixo onde colocamos a farinha e está livre. E vou esticar um pouquinho só e colocar aqui. Não totalmente no final, eu vou tentar virar aqui para vocês verem melhor. Eu não fiz a metade, eu fiz dois terços mais ou menos que dobrei aqui. Pego o outro lado e jogo aqui de volta. A massa já tem uma tensão boa, está firme aqui. Umas bolinhas de ar. E agora vou fazer a mesma coisa desse lado. Esticar um pouco. Colocar para cá. Você pode também dar umas partidinhas para distribuir um pouco melhor o ar. E o último agora. Quando gruda é só colocar mais um pouco de farinha embaixo. E vou jogar esse aqui em cima. Agora assim só ele vai abrindo né. Então temos que dar um jeito nisso. Agora até ficou. E agora a ideia é deixar redondo né. Então eu vou pegar aqui. Colocar na metade e segurar com a outra mão. E assim eu faço uma volta. E aqui na última parte eu só jogo para lá. Para ele abrir um pouco. Eu deveria ter usado um pouco mais farinha aqui. E agora a emenda está embaixo. A ideia é depois abrir no lado que está embaixo agora né. E eu só vou tensionar agora um pouco ainda. Se você não tiver também dá para fazer isso com a mão. E agora como ele está desse jeito. A gente quer colocar na cesta. Isso para depois. Se colocarmos assim. Depois a gente deixa tombar. E assamos com a emenda para cima. Porque queremos que a emenda abra. É um pão rústico. Então essa é a ideia. Para colocar aqui é importante que não pego assim nos lados. Porque abria né. Então eu tenho que segurar com as mãos embaixo. Com o máximo de superfície que tenho aqui. Aqui. Aqui agora vou deixar por uma hora. coberta. Descrescer mais um pouco. E depois ela vai para o forno. Agora vou colocar em 250 graus. E nesse forno importante ligar também. Ou a resistência superior e inferior. É o tema dos litros. Vamos deixar a massa fermentar. E o forno pré-aquecer. Isso mais ou menos uns 40, 45 minutos. Então eu vou tirar a cassarola agora. É importante usar as duas mãos. Porque é pesada. Eu já tentei. Estou com uma mão. E queimei o meu dedão. Eu tiro a forma. E fecho o forno direto. Para não perder muita temperatura. Essa fumaça aqui é porque passei óleo vegetal. Para não enferrujar. Agora aqui a massa. Para você ver como ela está. Eu gosto antes de colocar. Fazer um pouco assim. Daí já dá para ver que ela está. Se soltando. Agora só. Coloco aqui. A minha forma. Encostando. E jogo. Você poderia aplicar um pouco de água. Aqui também. Com vaporizador. Mas eu vou deixar assim mesmo. Deixar a tampa. Agora logo depois de colocar. Agora atualmente está em 250 graus. Eu vou baixar para 220. Depois de 30 minutos. Meia hora. Eu vou só tirar a tampa. O resto deixa tudo igual. Normalmente eu não abriria. Mas só para ver como está. Se você não conhece bem o seu forno. Se você nunca fez um pão antes. Eu recomendo agora. Nesses últimos 15 a 20 minutos. Depois de tirar a tampa. Ficar para perto. E observar como fica o seu pão. Porque depende também. Da forma que você faz. Se você faz que nem eu. Na forma de ferro. Ou se você usa uma pedra. Ou se você faz na assadeira mesmo. Depende em qual nível. Você colocou o seu pão. Então a distância. A resistência superior. Se o seu pão não cresceu tanto. Vai ficar mais longe. Se ele cresceu bastante. Vai ficar mais perto. E ele vai queimar mais rápido. Por isso é importante ficar. De olho. Em alguns fornos. Também precisa. Fazer uma voltinha. Se é muito mais calor no fundo. Do que aqui na frente. Faz sentido. Abrir e virar por 180 graus. Então essas são coisas. Particulares. Do seu forno. Das condições que você tem. Na sua casa. E vale a pena ficar atento nisso. E tem mais uma coisa. Tem gente que. Usa a panela de ferro. Invertida. Então coloca. Na tampa. Isso para. Dourar mais uniforme. No pão inteiro. Porque agora. Como eu fiz aqui. Tem. Tem. A forma. A forma. Mais alta. Mais alta. Ao redor do pão. Eu já fiz assim também. Mas eu. Preferi. Eu prefiro. Fazer assim. Como eu fiz aqui. Eu acho meio. Meio. Meio pesado. Assim. Tirar. A parte de baixo. Depois. Na hora de tirar. A tampa. Não gostei muito. Não tem muito espaço aqui no meu forno. Então. Eu prefiro. Dessa forma. Desse jeito mesmo. Vamos tirar. Então. Esse pão. Outra vez. Luva. Térmica. Quase. Não dá para brincar muito com. Essa panela de ferro. Porque é muito quente mesmo. Mas aqui. Está bem levezinho. Pelo tamanho. É isso aí. Até está um pouco fechadinho. Em geral. Abre um pouco mais. Eu acho que fechei. Um pouco forte. Mas agora é importante. Deixar esfriar. Não cortarmos um pão quente. Dá para escutar. Isso é a crosta. Isso é um bom sinal. Que a nossa crosta. Ela. Vai esfriando mais rápido. Do que a parte de dentro. E. Por isso. Ela vai. Quebrando. Ela não está flexível. Não está. Plástica. Então. Para fazer essa diferença. De tensão. Ela vai fazer pequenas. Pequenas. Quebras. Na. Na crosta. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de qualidade. O pão. Respirou. Completamente. Vamos. Cortar. E ver. Como está. Por dentro. Vamos. 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 Aquela. É bom. Trocante. Vamos sair. Quebra? Vamos. Está um pouquinho morno no meio ainda, mas bem pouco, mas dá para sentir que está um pouco úmido ainda. Mas eu gostei, saiu bem. Vou repetir uma vez. Esse é o pão que indica mais para iniciante. Se você nunca fez um pão, esse é o pão perfeito para começar. E você conseguiu ver, é um pão muito bom e o sabor só consegue saborear quando está na sua mão. Mas a cara está bonita e é um pão de qualidade. Então não tem nada a ver com o pão do supermercado ou de uma padaria meia boca. Isso aqui é um pão bem feito. Longa fermentação, muito bem para intestino. Então vá lá, faz esse pão e te desejo muito sucesso. Gostou da receita? Então se inscreva no canal, deixe um comentário, me mande uma mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.